Olha aí galera, galera te liga aí na bike do menor do grau Usina de raios Dá certo aí Do outro lado Desliga aí Descaleta Parol Eita, e pra completar Pega no freio aí, meu nome Eita, solta Pega no freio de novo Não, não, rapaz, tu é duro, mano Parabéns, viu? Tá muito lindo o tabaco Tá muito lindo demais o tabaco, viu? Olha só, mano